Música Fala galera, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje faremos um passeio top aqui na Prainha, no município de Aquiraz. Aquiraz está localizado a 37 quilômetros de Fortaleza. A Prainha é um daqueles cantinhos deliciosos que vamos com toda a família curtir um dia de praia. É rústica e muito tranquila na semana. Essa parte do litoral leste cearense se transforma em uma das praias mais populares aos sábados, domingos e feriados. O motivo é uma das partes litorâneas cearenses onde você encontra mais casas de veraneio para morar ou alugar, mesmo não havendo tanta exploração turística. A Praia da Prainha tem muito o que ver e curtir. Se você vem para Fortaleza, não deixe de incluir esse cantinho da costa no seu roteiro. Se você é fã de peças em rendas, então você estará vindo ao lugar certo, viu? E com certeza você não vai deixar de conferir esse espaço, que é o Centro das Rendeiras. Também é perfeito para você conhecer mais o trabalho dessas mulheres e homens que se dedicam à arte de confeccionar rendas através do traçado manual. Algumas das peças que você encontrará aqui são exclusivas, o que pode fazer com que o valor seja bem alto. Ao mesmo tempo, há aquelas mais comuns e baratinhas que você pode levar para a casa de lembrança. Queria muito mostrar para vocês daqui, era o pôr do sol, galera. Que é espetacular, mas infelizmente o templo não está favorável. Mas essa imagem aí merece aquele like, não é verdade? E essa paisagem a gente fica sem comentário, né? Dá vontade de querer ver mais e ver mais. Então fica aí até o final que você vai ver mais coisas maravilhosas. E segue o canal, galera. Segue aí para que a gente possa ver cada vez mais paisagens belíssimas como essa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.